Então, tem muita coisa na cabeça que nem cabe pra fazer em 20 minutos, então eu vou ter que fazer um filtro disso aí. Cara, eu confesso que essa semana eu cheguei a cogitar de pensar alguma coisa, preparar, mas... Tenho mais ou menos em mente, mas não cheguei a parar e falar, não é isso que eu vou fazer. Não dá pra prever. Eu preferia, assim, não olhar pro branco. Tô pensando desde que eu saí da minha cidade, mas chega ali embaixo, eu não consigo fazer nada que eu quero. Literalmente, me preparei pra atuar aí em público. Acho que eu tenho várias influências, seria complicado falar só de uma, assim, eu não gosto de ficar muito preso, assim. Tenho várias coisas pensadas, mas é assim, quando você fica de frente a frente com a tela ali, e o cabra fala lá... 3, 2, 1... Vai superar o Brasil, começando! O grande diferencial desse evento é o formato. Tudo começa com a seleção dos artistas, os artistas se inscrevem pela internet, a gente chama eles pra uma seletiva, buscando formar um line-up com estilos diferenciados. A batalha, ela acontece com dois rounds de oito artistas, mas na verdade a gente seleciona sete artistas pra cada round, e um cavalete tem um grande ponto de interrogação, que é o cavalete reservado pra plateia. Todo mundo na entrada, se tem coragem, coloca o nome no chapéu, e uma das pessoas vai ser sorteada pra encarar o line-up de artistas e viver a experiência incrível que é o Art Battle. Qual que é a pergunta? Tá muito nervoso? Tô. O artista convidado da noite, eu não sei nada sobre ele, mas ele é André Oviedo. Suba aqui no palco pra mostrar a sua arte pra galera! No final do round, o público vota no melhor quadro, no quadro que eles mais gostaram, e os dois melhores de cada round fazem a final da noite, e novamente o público vota e escolhe o campeão da noite. Então às vezes artistas como eu, que sentem prazer pela coisa e tal, e às vezes muitos com um talento enorme, eu acho que fica meio no anonimado, fica meio escondido, então acho que é uma puta oportunidade assim pra essa galera. Fiquei sabendo por um amigo que tava vindo pro Brasil. Quando eu falei tava vindo pro Brasil, eu falei, tenho que participar, entendeu? Uma coisa legal, porque os caminhos que se tem pra se dar bem em arte hoje não são muitos. Ou é galeria, ou é salão. A frase do Picasso também, que a pintura é uma arma, se a pintura é uma arma, porque a gente não pode batalhar. A grande ideia é desenvolver ao máximo oportunidades pra esses artistas. A gente busca através do voto do público e da popularidade desses artistas, colocar ele em outras frentes e gerar negócios pra ele. As pessoas que já estão acostumadas a consumir arte, eles vão achar dentro do Art Baron um formato inovador e super atrativo, mas aquelas pessoas que estão acostumadas a balada, a restaurantes, a barzinhos, a vida noturna de São Paulo, a gente traz um pouco desse clima pra dentro do evento. E agora? Rosto, rosto, rosto. Rosto de quem? É teu, teu, faz o teu. Dois, um, acabou, pincéis no chão, pincéis no chão, pincéis no chão. Não quero nem mais uma pincelada. Morva, ó artista, ó campeão da noite, ó cara. Morva, ó cara.